Música Hoje é dia 27 de março, quarta-feira da Semana Santa. Música Ontem o Evangelho falou da traição de Judas e da negação de Pedro. Hoje fala novamente da traição de Judas. Apesar da convivência de quase três anos, nenhum dos discípulos ficou para tomar a defesa de Judas. Judas traiu, Pedro negou, todos fugiram. Mateus no Evangelho de hoje quer ressaltar que o acolhimento e o amor de Jesus superam a derrota e o fracasso dos discípulos. Ele deixa entender que nós podemos romper com Jesus, mas Jesus nunca rompe conosco. O seu amor é maior do que a nossa infidelidade. Música Escuta o Evangelho segundo Mateus capítulo 26 versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com sumos sacerdotes e disse, O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem e diz ele, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Estando todos reunidos pela última vez, Jesus anuncia quem é o traidor. É aquele que põe a mão no prato comigo. Para os judeus, a comunhão da mesa, colocar juntos a mão no mesmo prato era a expressão máxima da amizade, da intimidade e da confiança. Mateus nos indica que apesar da traição ser feita por alguém muito amigo, o amor de Jesus é maior que a traição. Rodeado de um mundo de mistério, de um clima de bondade, de amor e salvação, e no entanto o coração de Judas está em outro lugar. Está impermeável a verdade que se celebra. Está seco em seu interior, fechado ao mistério da graça. Peça ao Senhor que te ajude a sempre ser fiel ao seu amor. Imagine-se na cena daquela ceia com Jesus. Quais sentimentos surgem em seu coração? Imagine o sentimento de Jesus sabendo que seria traído. Converse com ele sobre os sentimentos contraditórios que nascem da fidelidade dele e da traição de Judas. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato, põe a mão no prato, diz Jesus. Poucas experiências destroem alguém por dentro, como a traição. A traição, que à primeira vista pode parecer ser prejudicial apenas ao outro, de maneira geral, vem acompanhada de um forte sentimento de culpa para o traidor. E ao sentir a culpa pela traição, a pessoa entra em conflito emocional. Alguns caem até no desespero. O padre Adroaldo Palaoro nos lembra Aquele que traiu sofre, pois este não confia em si mesmo, não consegue acreditar que mereça confiança. O traidor condena-se à solidão e à culpa existencial. Destrói-se e destrói todos ao seu redor. Culpando o mundo por seu sofrimento, trai-se a si mesmo, torna-se aos seus próprios olhos um monstro, não merecedor de amor, o que o leva a trair mais ainda. Se a pessoa trai a si mesma, ela fracassa em sua busca, frustrando-se na tentativa de realizar-se enquanto ser humano. Termina sua oração pedindo ao Senhor a graça de ser fiel à vida, ao amor e a Ele. Apresente ao Senhor seus sentimentos, sofrimentos, alegrias. Peça que Ele te guie nos caminhos da paixão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL